Incluir produtos da internet na lei de direito autoral, esse é o objetivo do seminário Comunicação Digital, Conteúdos e Direitos do Autor, realizado hoje no Senado Federal. A iniciativa foi da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura e das Comissões de Educação do Senado e de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. O auditório Petrônio Portela recebeu os quatro setores interessados no tema, autores, representantes do governo, especialistas e provedores de internet. Eles debatem a necessidade de mudanças no direito autoral brasileiro para acompanhar os avanços que surgiram com a rede mundial de computadores. Democratizou seu acesso a obras musicais, literárias, audiovisuais, no caso do cinema, e mesmo de textos acadêmicos, artes visuais, ou seja, há um acesso muito maior. Em compensação, há do outro lado o autor deste conteúdo que reduziu a sua própria remuneração na medida em que esse acesso é livre, aberto. A discussão foi dividida em três painéis, o marco regulatório da internet, a remuneração no ambiente digital e a democratização de conteúdos. Uma Google, por exemplo, vive de conteúdo dos autores e não paga nada a eles, né? Porque a Google hoje é uma empresa bilionária no mercado de ações, no mercado mundial, mas vive do conteúdo dos outros. Então como é que esse autor que empresta o seu conteúdo a Google, por exemplo, não consegue receber nada? Um dos convidados para o primeiro painel, Pedro Paranaguá, tem doutorado na área de direito autoral. Ele afirma que existe muita pressão de países com grande produção cultural para delimitar o acesso a livros, música e vídeos na internet. Pressão que, na visão do especialista, não pode impedir o acesso do usuário ao conhecimento. A pressão é forte porque, logicamente, a indústria americana de direitos autorais é muito forte, principalmente na área de software. Então, assim, o Brasil utiliza, inclusive no governo, muito software proprietário da Microsoft. E esse envio de pagamento de direitos autorais por software é imenso para fora do Brasil. Então, até uma forma de se equilibrar essa balança comercial é flexibilizar, não diminuir a proteção, mas flexibilizar o direito de propriedade intelectual para promover não só a proteção, mas o acesso ao conhecimento. Hoje é vídeo sim.